Ô Ronaldinho, essa aqui não pode ninguém ficar parado hein Chega mais Clebora Cleb Vamo Ademir Ai sim, que firmeza Maricel Mete a mão Serenão Chega mais vira que esse tem Vem também o Piraninho Quero ver Ninguém pode ficar parado hein Vamo lá Quero ver quem vai ficar nessa roda sem sambar Quero ver quem vai ficar nessa roda sem sambar Quero ver quem vai ficar nessa roda sem sambar Quero ver quem vai ficar nessa roda sem sambar Fundo de quintal, berço de terreiro de bamba Vamos que o pagode é o samba, e lá e a lá e a Fundo de quintal, na palma da mão abre a borda Já faz tempo e agora quer borda, e lá e a lá e a Fundo de quintal, berço de terreiro de bamba Vamos que o pagode é o samba, e lá e a lá e a Fundo de quintal, na palma da mão abre a borda Já faz tempo e agora quer borda, e lá e a lá e a No fundo eu sei que você sente sede de samba No morro, na falta de canto e faz você sambar Quem mexe por baixo, levanta e sacode a galera E faz a rima, poesia e expressão popular No fundo eu sei que você sente sede de samba No longo da falta eu te canto e faz você sambar Quem mexe por baixo levanta e sacode a galera E faz a rima, poesia e expressão popular Eu vou, vou mandar te buscar, eu vou Pro samba te pegar, eu vou Até o sol raiar, eu vou Então chega pra cá pra sambar Se o samba tá legal, eu vou É fundo de quintal, eu vou Até lá pra sambar, eu vou Que samba não faz mal, eu vou Vou mandar te buscar, eu vou Pro samba te pegar, eu vou Até o sol raiar, eu vou Então chega pra cá pra sambar Se o samba tá legal, eu vou É fundo de quintal, eu vou Até lá pra sambar, eu vou Que samba não faz mal Quero ver quem vai ficar nessa roda sem sambar Quero ver quem vai ficar nessa roda sem sambar Lá no fundo de quintal Perço de terreiro de bamba Vamos que o pagode é o samba Lá no fundo de quintal Na palma da mão abre a roda Já faz tempo e agora que é moda Lá no fundo de quintal Perço de terreiro de bamba Vamos que o pagode é o samba Lá no fundo de quintal Na palma da mão abre a roda Já faz tempo e agora que é moda Lá no fundo eu sei que você sente sede de samba No morro nas faltas de canto e faz você sambar Quem mexe por baixo levante e sacode a galera Que faz a rima, poesia e expressão popular No fundo eu sei que você sente sede de samba No morro nas faltas de canto e faz você sambar Quem mexe por baixo levante e sacode a galera Que faz a rima, poesia e expressão popular Eu vou, vou mandar te buscar Eu vou, pro samba te pegar Eu vou, até o sol raiar Eu vou, então chega pra cá pra sambar Se o samba tá legal Eu vou, é o fundo de quintal Eu vou, até lá pra sambar Eu vou, que sambar não faz mal Eu vou, vou mandar te buscar Eu vou, pro samba te pegar Eu vou, até o sol raiar Eu vou, então chega pra cá pra sambar Se o samba tá legal Eu vou, é o fundo de quintal Eu vou até lá pra sambar, eu vou que sambar não faz mal Quero ver quem vai ficar nessa roda sem sambar Quero ver quem vai ficar nessa roda sem sambar Quero ver quem vai ficar nessa roda sem sambar Quero ver quem vai ficar... Aí, Maricete, tô saindo fora, vou embora, vou descer Não, eu vou ficar aqui, Ronaldinho, tá na hora dela passar, sabe como é que é? Ela cresce Hoje eu vou ficar A madrugada inteira na colina Só pra ver o meu amor passar Ai, mas que saudade Que saudade que eu tô da menina Ai, que saudade Que saudade que eu tô da menina Hoje eu vou ficar A madrugada inteira na colina Só pra ver o meu amor passar Ai, mas que saudade Que saudade que eu tô da menina Ai, mas que saudade que eu tô da menina Eu canto partido alto na colina A noite inteira Me desloco do asfalto Só pra ver a menina parceira Que me encanta e fascina Me faz escravo da paixão Me amusa a luz divina De encanto e sedução Vou ficar Vou ficar Vou ficar Vou ficar Vou ficar Hoje eu vou ficar A madrugada inteira na colina Só pra ver o meu amor passar Ai, mas que saudade Que saudade que eu tô da menina Ai, que saudade Que saudade que eu tô da menina Até eu chego na colina A luz ilumina a minha inspiração Faço verso de improviso Porque sou preciso na minha oração E o verso que faço pra aquela menina Que é minha sina e minha paixão É meu universo e nunca termina Pois se encontra dentro do meu coração Eu vou ficar, sim, senhor Hoje eu vou ficar Vou ficar A madrugada inteira na colina Só pra ver o meu amor passar Ai, mas que saudade Que saudade que eu tô da menina Ai, que saudade Que saudade que eu tô da menina 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 Ai, mas que saudade Que saudade que eu tô da menina É madrugada fascinante Tá quase um amante, não posso negar Que me envolve a todo instante Quando me foi a pensar Pois o verso me aproxima Das mais velhas rimas que nunca tem fim E aquela menina a noite ilumina E traz as estrelas pra junto de mim Eu vou ficar Hoje eu vou ficar Como é que tá no pagode lá embaixo? A madrugada inteira na colina Só pra ver o meu amor passar Eu fiquei por aqui Que saudade que eu tô da menina Ai, mas que saudade Que saudade que eu tô da menina Eu vou ficar, sim, senhor Hoje eu vou ficar Já fiquei A madrugada inteira na colina Só pra ver o meu amor Ai, que saudade Que saudade que eu tô da menina Isso vai dar casamento, Marcel Não tem mais jeito, não Vou querer um pedaço do bolo, hein Vamos nessa Que saudade que eu tô da menina Vai rolar um pau godinho Aí você vem Ah, vai ficar bonita Que saudade que eu tô da menina Acorde no alto da colina Que saudade que eu tô da menina Quem diria, Marcel Que saudade que eu tô da menina Gente, não tem mais jeito Que saudade que eu tô da menina Você já não quer mais amar Sem rumo tá sem direção Se encontra perdido no cais Querendo encontrar a solução Amigo não vá se entregar Eu sei tá ruim de aguentar Mas Deus tá aqui pra ajudar Não deixa esse barco afundar Esta vida Esta vida de cão A gente ri, a gente chora A gente abre o coração Esta vida Esta vida de cão A gente ri, a gente chora A gente abre o coração Eita vida Eita vida de cão A gente tem mais que lutar Seguir a nossa diretriz Sonhar e tentar ser feliz Viver pra cantar e sorrir É hora da gente assumir É hora de darmos as mãos O negro ao branco se unir Gritando numa só razão Eita vida Eita vida de cão A gente ri, a gente chora A gente abre o coração Eita vida Eita vida de cão Você já não quer mais amar Sem rumo tá sem direção Se encontra perdido no cais Querendo encontrar solução Amigo não vá se entregar Você tá ruim de aguentar Mas Deus tá aqui pra ajudar Não deixa esse barco afundar Esta vida Esta vida de cão A gente ri, a gente chora A gente abre o coração Esta vida Esta vida de cão A gente tem mais que lutar Seguir a nossa diretriz Sonhar e tentar ser feliz Viver pra cantar e sorrir É hora da gente assumir É hora de darmos as mãos O negro ao branco se unir Gritando numa só razão Esta vida Esta vida de cão A gente ri, a gente chora A gente abre o coração Esta vida Esta vida de cão A gente ri, a gente chora A gente abre o coração Esta vida Esta vida Esta vida de cão A gente ri, a gente chora A gente abre o coração Esta vida Esta vida de cão A gente abre o coração Para ver o sol brilhar, basta olhar Seu olhar a me olhar feliz Para o mundo sem cantar, basta ouvir Seu cantar assim Feito um canto no ar, onde me vou perfilar Entre os que vão lhe adorar Se acaso você for meu amor Ao voltar, vai voltar bem-vinda Qualquer que seja a cor do pintor Vai pintar mais linda Percorro o rumo se não lhe achar Só a prazer ser você quem dá É minha chave o segredo Fada Que ao me tocar me fez um rei Fada Mas sempre acerto onde eu errei Por nada amor Eu hei de lhe perder Você é mais, é muito mais Nem mais do que eu sonhei Fada Que ao me tocar me fez um rei Fada Mas sempre acerto onde eu errei Por nada amor Eu hei de lhe perder Você é mais, é muito mais Bem mais do que eu sonhei Para ver o sol brilhar, basta olhar Seu olhar a me olhar feliz Para o mundo sem cantar, basta ouvir Seu cantar assim Feito um canto no ar Onde me vou perfilar Entre os que vão lhe adorar Se acaso você for meu amor Ao voltar, vai voltar bem-vinda Qualquer que seja a cor do pintor Vai pintar mais linda Eu perco o rumo se não lhe achar Só a prazer ser você quem dá É minha chave o segredo Fada Que ao me tocar me fez um rei Fada Mas sempre acerto onde eu errei Por nada amor Eu hei de lhe perder Você é mais, é muito mais Sem mais do que eu sonhei Fada Fada Que ao me tocar me fez um rei Fada Mas sempre acerto onde eu errei Por nada amor Eu hei de lhe perder Você é mais, é muito mais Você é mais, é muito mais Vem mais do que eu sonhei Fada Que ao me tocar me fez um rei Fada Mas sempre acerto onde eu errei Por nada amor Eu hei de lhe perder Você é mais, é muito mais Vem mais do que eu sonhei Mário Sérgio Vamos subir o morro Vamos sem a menina Vamos fazer um pagode lá com a rapaziada Vamos Quantos morros já subi Desci sem ver O que falam por aí Me faz tremer 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 Lá ninguém é tão ruim Lá também se sabe amar Quantos morros já subi Desci sem ver O que falam por aí Me faz tremer Essa gente vive assim Sem reclamar Lá ninguém é tão ruim Lá também se sabe amar Todo mundo é irmão Todo mundo é companheiro Lá no morro da formiga Do corel e do salgueiro Lá tem samba pé no chão Coesia verdadeira Lá no morro da serrinha Lá no morro de mangueira Quantos morros já subi Quantos morros já subi Desci sem ver O que falam por aí Me faz tremer Essa gente vive assim Sem reclamar Lá ninguém é tão ruim Lá também se sabe amar Eu já vi muita alegria Muita gente a sorrir No morro do juramento No morro do juramento Pavãozinho e Tuiuti Eu já vi felicidade Muita gente ser feliz Onde? No alto do andar aí E no morro da matriz Quantos morros já subi Quantos morros já subi Desci sem ver O que falam por aí O que falam por aí Me faz tremer Essa gente vive assim Sem reclamar Lá ninguém é tão ruim Lá também se sabe amar Essa gente vive em paz Essa gente faz o bem Seja no pau da bandeira Seja na vila mil quem Esse povo que a cidade Chama de fora da lei Vive com dignidade Sem levar vida de rei Subi! O morro que a sociedade Não quer enxergar como eu enxerguei Vive com dignidade Sem levar vida de rei Chacrinha, Turano, Rocinha E outros lugares que eu não cantei Vive com dignidade Sem levar vida de rei O morro onde eu pude encontrar Amizade que lá na cidade jamais encontrei Vive com dignidade Sem levar vida de rei 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 Aí, moleque, deixa eu dar um corte nesse baralho aí Tá certo Vai no asa ou vai no valete? Vou sair correndo desse jogo Eu tomo uma caninha ali Naquela tendinha dali Tá certo Aí, amigo, vou falar uma coisa pra você Eu não vou, não Vou ficar por aí Eu vou ficar aqui no pagode Cuspindo com a rapaziada Fala tudo, tio Ah, moleque Ah, tio, deixa eu guardar o carro, tio Deixa eu guardar Dá um dinheiro aí Já te dei o dinheiro, rapaz Lá vai, amor Responde Se me quer de verdade 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 Tão longe, minha felicidade Se esconde, nos caminhos sem rumo da indecisão Por onde, andaram as batidas do seu coração Nas ondas do céu, nas nuvens do mar No armado do mel, no véu do luar Num falso prazer, num triste sorrir Num ser ou não ser, num ir ou não iré Num sonho real, num beijo imortal Meu bem, bem ou mal, é melhor decidir Para de fugir, na hora de amar Deixando de fingir, gostar, gozar Para de fugir, na hora de amar Deixando de fingir, gostar Deixa eu te amar, que sim Vou me entregar, não zonve Minha felicidade, se esconde Nos caminhos sem rumo da indecisão Por onde, andaram as batidas do seu coração Nas ondas do céu, nas nuvens do mar No armado do mel, no véu do luar Num falso prazer, num triste sorrir Num ser ou não ser, num ir ou não iré Num sonho real, num beijo imortal Num bem, bem ou mal, é melhor decidir Para de fugir, na hora de amar Deixando de fingir, gostar, gostar Para de fugir, na hora de amar Deixando de fingir, gostar Deixa eu te amar, que sim Vou me entregar, não zonve Para de desamor, não ronde Quando eu perguntar, responde Deixa eu te amar, que sim Vou me entregar, não zonve Para de desamor, não ronde Quando eu perguntar, responde Deixa eu te amar, que sim Vou me entregar, não zonve Para de desamor, não ronde Quando eu perguntar, responde Deixa eu te amar, que sim Homem é cagado, não sobe, pra que desamor não onde, quando eu perguntar, responde. Música Até meu peito machucar, e mesmo assim eu vou te amar, eu vou te amar, te querer, me faz sonhar, te olhei, e quis me entregar, e me entreguei, sem medo de me arrepender, pra mim só existe o carinho que vem de você, e me entreguei, sem medo de me arrepender, pra mim só existe o carinho que vem de você. Música 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 E não duvide O quanto é grande O meu amor Se a natureza Distingue o sol e a lua Nossa pureza Assim continua Toda paixão Do coração Vai nos tocar Sempre O amor Tem que ser Vivendo em tom de liberdade Só vai ser É bem capaz de transcender A eternidade E me fazer que amar demais Vivendo juntos a mesma paz Nosso amor Não tem fim É só prazer tão sem limite Quero ter O mundo pode até parar E não duvide O quanto é grande O meu amor Se a natureza Distingue o sol e a lua Meu amor Nossa pureza Assim continua Toda paixão Toda paixão Não tem fim É só prazer tão sem limite Quero ter O mundo pode até parar Não duvide Não duvide Não duvide Vive pra sonhar Vivendo em tom de liberdade Vivendo em tom de liberdade Não duvide Não duvide Não duvide Meu querer Que é gostoso de sambar Cantar samba Faz meu povo se alegrar Vem pro samba Nosso samba é diferente No meio de Quem sabe vem fazer com a gente Samba, samba Que é gostoso de samba Cantar samba Faz meu povo se alegrar Vem pro samba Nosso samba é diferente No meio de Quem sabe vem fazer com a gente E nesse clima No balanço dessa rima Quem quiser pode chegar Tem muita mina Tem gelota E de fina Você vai se amarrar Marcando bobeira Não dá pra ficar Chegou a hora Do bicho pegar Embala um pouco Vem na ginga Dessa dança Chega mais pra cá Pra cá Marcando bobeira Não dá pra ficar Chegou a hora Do bicho pegar Embala um pouco Vem na ginga Dessa dança Chega mais pra cá Vem devagarinho Bem bonitinho Bem gostosinho Do nosso jeitinho Eu quero ver você sambar Sambar, sambar, sambar Devagarinho Bem bonitinho Bem gostosinho Do nosso jeitinho Eu quero ver você sambar Chega pra perto da gente Que a nossa corrente É ruim de quebrar Sem pensar no mal Porque faz mal pensar Tem bem positivo Pro ponto firmar É a nossa filosofia É a nossa filosofia É só uma alegria Pra te conquistar De noite ou de dia Ele sempre radia Mas por energia Fazendo sambar Devagar Devagarinho Bem bonitinho Bem gostosinho Do nosso jeitinho Eu quero ver você sambar Eu quero ver você sambar Sambar, sambar Sambar devagarinho Bem bonitinho Bem gostosinho Do nosso jeitinho Eu quero ver você sambar Samba, sambar É gostoso de sambar Canta, samba Faz meu povo se alegrar Vem pro samba Nosso sambar É diferente No miudinho Quem sabe Vem fazer com a gente E nesse clima No balanço dessa rima Quem quiser pode chegar Tem, tem muita mina Tem geló Tem gente fina Que você vai se amarrar Opa Marcando bobeira Não dá pra ficar Chegou a hora Do bicho pegar Embala o corpo Vem na ginga Dessa dança Chega mais pra cá Pra cá Marcando bobeira Não dá pra ficar Chegou a hora Do bicho pegar Embala o corpo Vem na ginga Dessa dança Chega mais pra cá Devagar Devagarinho Bem bonitinho Bem gostosinho Do nosso jeitinho Eu quero ver você sambar Samba, sambar Samba Devagarinho Bem bonitinho Bem gostosinho Do nosso jeitinho Eu quero ver você sambar Chega pra perto da gente Que a nossa corrente É ruim de quebrar Sem pensar no mal Porque faz mal pensar Vem bem positivo Pro ponto filmar Chega mais A nossa filosofia É só alegria Pra te conquistar De noite Hoje em dia Ele sempre radia Mas por energia Fazendo sambar Devagarinho Bem bonitinho Bem gostosinho Do nosso jeitinho Eu quero ver você sambar Samba, sambar Samba devagarinho Bem bonitinho Bem gostosinho Do nosso jeitinho Eu quero ver você sambar Devagarinho Bem bonitinho Bem gostosinho Do nosso jeitinho Eu quero ver você sambar Samba, sambar Devagarinho Bem bonitinho Bem gostosinho Do nosso jeitinho Eu quero ver você sambar, devagarinho, bem bonitinho, bem gostoso do nosso jeitinho Eu quero ver você sambar, 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 sambar devagarinho, bem bonitinho, bem gostoso do nosso jeitinho Eu quero ver você sambar Devagarinho, bem bonitinho Bem gostosinho, do nosso jeitinho Eu quero ver você sambar, 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 sambar devagarinho Pela hora, sei que vai dar bolo Pela hora, vai ter papo de caô Pela hora, ela vai me escorraçar Pela hora, tenho medo de voltar Pela hora, eu sei que vai dar bolo Pela hora, vai ter papo de caô Pela hora, ela vai me escorraçar Pela hora, tenho medo de voltar Eu saí pra comprar um jornal, um galeto pra gente almoçar Dava o sol de rachar, eu parei pra tomar uma pra refrescar Acabou o dinheiro, mas tia Maria deixou pendurar Perdurei, não resistifiquei Me pegou um cavaco, eu que já gosto, peguei pra tocar Foi chegando gente, ficando igualmente, não deu pra parar Eu saí oito horas, dizendo, benzinho, não vou demorar Demorei, a lua chegou Pela hora, eu sei que vai dar bolo Pela hora, vai ter papo de caô Pela hora, ela vai me escorraçar Pela hora, tenho medo de voltar Eu saí pra comprar um jornal, um galeto pra gente almoçar Dava o sol de rachar, eu parei pra tomar uma pra refrescar Acabou o dinheiro, mas tia Maria deixou pendurar Perdurei, não resistentei E pitou um cavaco, eu que já gosto, peguei pra tocar Foi chegando gente, ficando igualmente, não deu pra parar Eu saí oito horas, dizendo, benzinho, não vou demorar Demorei, a lua chegou Pela hora, eu sei que vai dar bolo Pela hora, vai ter papo de caô Pela hora, ela vai me escorraçar Pela hora, tenho medo de voltar Pela hora, eu sei que vai dar bolo Pela hora, vai ter papo de caô Pela hora, ela vai me escorraçar Pela hora, tenho medo de voltar Pela hora, sei que vai dar bolo Pela hora, vai ter papo de caô Pela hora, ela vai me escorraçar Pela hora, sei que vai dar bolo Pela hora, vai ter papo de caô Me tratou com desdém e também fez meu pranto rolar Me feriu por querer, por prazer, tentou me destruir Me iludiu, magoou, tanto mal fez ao meu coração Pela hora, vai ter papo de caô Hoje vive sofrendo, dizendo que é infeliz Reconhece, enfim, sua ingratidão A vida é mesmo assim, quem ri também pode chorar Jamais se decreta o fim Se um grande amor perdurar Enquanto esperança existir Lembrança, saudade, um olhar Vou perdoar Amar é bom Me faz renascer Gostoso é poder desfrutar desse imenso prazer Você zombou de mim Me tratou com desdém e também fez meu pranto rolar Me feriu por querer, por prazer, tentou me destruir Me iludiu, magoou, tanto mal fez ao meu coração Mas deixe estar O castigo que vinha galope chegou de avião Hoje vive sofrendo, dizendo que é infeliz Reconhece, enfim, sua ingratidão A vida é mesmo assim, quem ri também pode chorar Jamais se decreta o fim Se um grande amor perdurar Enquanto esperança existir Lembrança, saudade, um olhar Vou perdoar Amar é bom Me faz renascer Gostoso é poder desfrutar desse imenso prazer Amar é bom Me faz renascer Gostoso é poder desfrutar desse imenso prazer Amar é bom Me faz renascer Gostoso é poder desfrutar desse imenso prazer Amar é bom Me faz renascer Gostoso é poder desfrutar desse imenso prazer Amar é bom Me faz renascer Gostoso é poder desfrutar desse imenso prazer Gostoso é poder desfrutar desse imenso prazer Amar é bom Me faz renascer Gostoso é poder desfrutar desse imenso prazer Preciso te encontrar Pra matar a tristeza que quer me matar Preciso te namorar Pra lembrar Pra lembrar com desejo O sabor do teu beijo Que tanto me faz delirar No teu fogo quero me queimar Quando a dor desespera E o peito acelera Na espera desse amor voltar É saudade Parece que não vai ter fim Não quero viver assim Com você na lembrança Sem ter esperança A vida é tão ruim Sem a tua presença Não há recompensa Que faça meu corpo vibrar Nossa chama não pode apagar Você é minha paz Eu te quero demais Vem depressa Não aguento mais de saudade Não dá pra ficar sem você Eu sei Que já chorei como ninguém E você já chorou também Me faz feliz com a sua volta Volta, meu bem Felicidade pede bis Pra esquecer a cicatriz Me faz feliz com a sua volta Volta, eu sei Que já chorei como ninguém E você já chorou também Me faz feliz com a sua volta Volta, volta Preciso te encontrar Pra matar a tristeza Que quer me matar Preciso te namorar Pra lembrar Por desejo o sabor Do teu beijo Que tanto me faz delirar No teu fogo quero me queimar Quando a dor desespera Quando a dor desespera E o peito acelera Na espera desse amor voltar É saudade Parece que não vai ter fim Não quero viver assim Não quero viver assim Com você na lembrança Sem ter a esperança A vida é tão ruim Sem a tua presença Sem a tua presença Não há recompensa Que faça meu corpo vibrar Nossa chama não pode apagar Você é minha paz Você é minha paz Eu te quero demais Vem depressa Não aguento mais De saudade Não dá pra ficar sem você Eu sei Que já chorei Que já chorei Que já chorei como ninguém E você já chorou também E faz feliz com a sua volta Volta Volta, meu bem Volta, meu bem Felicidade Based me Pra esquecer a cicatriz Me faz feliz Com a sua volta Volta, meu bem Felicidade Porque já chorei como ninguém E você já chorou também Me faz feliz com a sua volta Volta, meu bem Felicidade perde-lito Pra esquecer a cicatriz Que faz feliz com a sua volta Volta Lá 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 Lá, 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 lá... Quem me diz que a paz Tem cor de não? Não me diz que o coração Sofreu sem paz Se não sofreu, doeu demais E pra que a pressa de errar Se o mundo não é de uma só manhã Deixa correr, deixa passar Ande pra frente, mas deixa eu voltar Ande na paz como os filhos de carne Ande que o mundo não vai te quebrar Frasco pequeno de essência tão grande Mas deixa eu entrar pra você me prender E deixa agora eu te querer pra viver fantasia Na quarta-feira nunca mais em chegar Faz desse amor um carnaval pra viver na folia Porque quem me diz que a paz tem cor de não Não me diz que o coração sofreu sem par Se não sofreu, doeu demais E pra que a pressa de errar Se o mundo não é de uma só manhã Deixa correr, deixa passar Ande pra frente, mas deixa eu voltar Ande na paz como os filhos de grande Ande que o mundo não vai te quebrar Frasco pequeno de essência tão grande Mas deixa eu entrar pra você me prender E deixa agora eu te querer pra viver fantasia Na quarta-feira nunca mais em mim chegar Faz desse amor um carnaval pra viver na folia Se não sofreu, doeu demais Se não sofreu, doeu demais Ande pra frente, mas deixa eu voltar Ande na paz como os filhos de grande Já pensou se eu acredito? Já pensou se eu me dedico a você Vamos dar outra vez E o que você me fez Já passou, mas eu nem ligo Já passou, mas eu duvido que você Posso algum dia amar Duvido que você vai se entregar Se do meu beijo deu saudade de provar Se o meu corpo te fazia delirar Agora não dá mais O que eu sentia já ficou pra trás Se do meu beijo deu saudade de provar Se o meu corpo te fazia delirar Agora não dá mais Agora não dá mais O que eu sentia já ficou pra trás Hoje o nosso amor Não faz sentido se perdeu na ilusão Não dá pra juntar Todos os restos dos escombros da paixão Sei que não dá mais Acreditar só me causou decepção Já pensou se eu acredito? Já pensou se eu acredito? Já pensou se eu me dedico a você Como da outra vez E o que você não fez Já passou Mas eu nem lido Já passou Mas eu duvido que você Possa algum dia amar Duvido que você vai se entregar Se do meu beijo deu saudade de cavar Se o meu corpo te fazia delirar Agora não dá mais O que eu sentia já ficou pra trás Se do meu beijo deu saudade de cavar Se o meu corpo te fazia delirar Agora não dá mais O que eu sentia já ficou pra trás Hoje o nosso amor Não faz sentido se perdeu na ilusão Não dá pra juntar Todos os restos dos escombros da paixão Sei que não dá mais Acreditar só me causou percepção O nosso amor Não faz sentido se perdeu na ilusão Não dá pra juntar Todos os restos dos escombros da paixão Sei que não dá mais Acreditar só me causou decepção O nosso amor Não faz sentido se perdeu na ilusão Não dá pra juntar Todos os restos dos escombros da paixão Trocamos olhares de amor No mesmo instante No mesmo instante então pintou O sol do amor em minha vida Já sem perceber te namorei Vem do teu corpo desejei Fiz dos teus sonhos Fiz dos teus sonhos minha sina Fiz dos teus sonhos minha sina E Deus irá E Deus irá Abençoar Abençoar Nosso momento O verdadeiro amor O que faz em glória O céu até o mar Pra sentir E quem nos olha E quem nos olha Pode perceber Não o meu e você Trocamos olhares de amor No mesmo instante então pintou O sol do amor em minha vida Já sem perceber te namorei Vem do teu corpo desejei Fiz dos teus sonhos minha sina Muito mais que a louca tentação Além dos sonhos da ilusão Eu por você me apaixonei E nos teus braços entreguei É toda a minha emoção Dona do meu coração Deus irá Abençoar Nosso momento O Deus irá O Deus é teu amor Que faz em glória O céu até o mar Pra sempre E quem nos olha Pode perceber É o mundo eu e você É o mundo eu e você Te faz em glória Que faz em glória Que faz em glória O céu até o mar Pra sempre E quem nos olha E quem nos olha Pode perceber É o mundo eu e você E quem nos olha É o mundo eu e você É o mundo eu e você Te faz em glória E quem nos olha Pode perceber É o mundo eu e você A madrugada tá chegando É gente aqui batendo papo Papo de bola, papo de samba Papo de grana, papo de cana Nada do bom de passar E o sereno tá caindo E deu saudade do meu quarto Da minha cama, do meu pijama Da minha dama Deu saudade do meu lar São quatro horas da manhã E não pintou uma carona Passou um táxi agora Mas é curta a minha grana Até os homens da Pátamo já me deram dura Ninguém segura, tanta loucura Mas todo final de semana É sempre uma aventura Pra conversar Quando eu chego em casa É papapá A comida eu que tenho que esquentar Revenzinho me manda pro sofá Diz que vai me deixar E que ainda me acerta De jeito seu não me acerta A madrugada tá chegando e a gente aqui batendo papo Papo de bola Papo de samba Papo de grana Papo de cana Nada do bom de passar E o sereno tá caindo E deu saudade do meu quarto Da minha cama Do meu pijama Da minha dama Deu saudade do meu lar São quatro horas da manhã E não pintou uma carona Passou um táxi agora Mas é curta a minha grana Até os homens da patama Já me deram dura Ninguém segura, tanta loucura Mas todo final de semana É sempre uma aventura Pra completar Quando eu chego em casa É papapá A comida eu que tenho que esquentar Revenzinho me manda pro sofá Diz que vai me deixar E que ainda me acerta De jeito seu não me acerta Pra completar Quando eu chego em casa É papapá A comida eu que tenho que esquentar Revenzinho me manda pro sofá Diz que vai me deixar E que ainda me acerta De jeito seu não me acerta E que ainda me acerta De jeito seu não me acerta A madrugada tá chegando E a gente aqui batendo papo Já raiou Já raiou Já raiou Eu vou embora Mulher quando peço a boca Também chora Já raiou Já raiou Eu vou embora Mulher quando peço a boca Também chora Já raiou eu vou embora Mulher quando peço a boca Também chora Já raiou eu vou embora Já raiou eu vou embora Mulher quando peço a boca Também chora Vem Vem pro terreiro sim Maria Vem A vaquejada passar E lá vem foi mandingueiro Conduzindo o altaneiro Toda boiada Maria Oh, Maria Oh, Maria Todo mundo comentava que você me amava, só eu não sabia Todo mundo comentava que você me amava, só eu não sabia Carro de Boinguesô, lá na estrada, é hora de empurrar a passeada Carro de Boinguesô, lá na estrada, é hora de empurrar a passeada Menino, menino da bala de corpo em Quindim, vou gritar Com Quindim, uma bala de corpo, menino da bala de corpo em Quindim Vou gritar com Quindim É que Zezé Paz já tá lá em casa chorando, oh, chorando, oh, chorando É que Zezé Paz já tá lá em casa chorando, oh, chorando, oh, chorando Vamos madurar pra todo mundo, puta cica e de ra Quem vai querer, quem vai querer navegar, quem vai querer navegar Vamos dar rapaziada, pra manter nossa jangada, navegando em alto mar Vamos dar rapaziada, pra manter nossa jangada, navegando em alto mar Nossa jangada, tem tantã pra marcação desse mar Nossa jangada, tem replique, bandeira e batera de mar Nossa jangada, tem o banjo e a viola E o cavalo, que harmoniza esse mar Quem vai querer navegar, quem vai querer navegar Vamos lá rapaziada, pra manter nossa jangada, navegando em alto mar Nossa jangada, tem tantã pra marcação desse mar Nossa jangada, tem replique, bandeira e batera de mar Nossa jangada, tem o banjo e a viola E o cavalo, que harmoniza esse mar Quem vai, quem vai querer navegar, quem vai querer navegar Já ganhou, já ganhou, vamos embora Mulher, quando perde o amor, também chora Já ganhou, já ganhou, vamos embora Mulher, quando perde o amor, também chora É hora de chorar Mulher, quando perde o amor, também chora Vamos lá Vamos lá Se é pra te ver sorrir, eu sou capaz Eu vou te entregar de verdade, até chorar Mesmo sem merecer, te perdoar Eu vou te entregar de verdade, na certeza de encontrar O caminho da paz, e com você viver A mais sublime paixão, que faz qualquer coração Sonhar, e acreditar Que desatando o nó A vida vai ser melhor Pra nós Pra nós Por mais que você diga não pra mim Do fundo Eu sei que não é bem assim Pois o ciúme é o causador da dor Da dor Mas sei que tudo isso passará Se nos meus sentimentos confiar O nosso povo vai ter mais calor Amor 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 Se é pra te ver sorrir, eu sou capaz De até chorar Mesmo sem merecer, te perdoar Eu vou te entregar de verdade, na certeza de encontrar O caminho da paz, e com você viver A mais sublime paixão, que faz qualquer coração Sonhar, e acreditar Que desatando o nó A vida vai ser melhor Pra nós Pra nós Por mais que você diga não pra mim Do fundo Eu sei que não é bem assim Pois o ciúme é o causador Da dor Da dor Da dor Da dor Mas sei que tudo isso passará Se nos meus sentimentos confiar O nosso povo vai ter mais calor Amor 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 La 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 Bira, vamos chamar a rapaziada pra fazer aquele pagode bonito. Valeu, Mario Sergio. Toca o Tantã aí, sereno. Chega mais aí, Birani. Chegando, tô chegando. Quero ouvir cavato, quero ouvir banjo, quero ouvir violão. Ei, moleque, entra você também. Vamos lá, que é meu amor. Vai ficar bonito, cara. Que é bom, cara. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá no cacique e samba. Não fique de marra, vem cá. Não deixe essa onda quebrar. Meu barco já vai navegar. Vou dar a partida. Vem cá, um pudim sem coco não dá. Já estou preparando jantar. Tem pra sobremesa manja. Pimenta não pode faltar. Feijão sem tempero é ruim de aturar. É, pois é. Estou procurando o José. Ficou de me dar um qualquer. Busquei na Bahia um axé. De olho no acarajé. Ganhei uma preta no candomblé. É, eu, 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 eu. Eu, 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 eu. É, eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Ai, 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 ai. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá no cacique e samba. Não fique de marra, vem cá. Não deixe essa onda quebrar. Meu barco já vai navegar. Vou dar a partida. Vamos aqui, vamos. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. É. Yo, 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 yo. Vem cá. Um pundi sem coco não dá. Já estou preparando jantar. Tem pra sobremesa manjar. Pimenta não pode faltar. Feijão sem tempero é ruim de aturar. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. É. Yo, 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 yo. Vem cá. Yo, 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 yo. É, pois é. Eu tô procurando o José. Ficou de me dar um qualquer. Busquei na Bahia um axé. De olho no agarajé. Ganhei uma preta no candomblé. Segura de agarajé. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. 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 Ai, ai, ai Baila, baila, baila Baila, baila Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai Eu sem você soa um rio sem água Sou um horizonte curvado no fundo de nada Sou arco-íris pintado em preto e branco O colorido de um mar onde a luz do sol Não consegue mais brilhar Eu sei que as flores não são venenosas Mas a roseira não sempre dá flor de rosa Até a estrela cadente zombou de mim Quando eu pedi pra ganhar o seu coração E você não deu nada E até fingiu que não me viu Só fez você mais orgulhosa Rosa, faça feliz meu amanhã Que o amanhã pra mim começa agora Seja parte da minha vida Eu desejo minha sina Pra que o encanto desse amor Seja forte E no calor dessa ternura Você vai lembrar enfim Que a natureza fez você pra mim Que a natureza fez você pra mim E sem você sou um rosto sem água Sou um horizonte curvado no fundo de nada Sou arco-íris pintado em preto e branco O colorido de um mar onde a luz do sol Não consegue mais brilhar Eu sei que as flores não são venenosas Mas a roseira nem sempre dá flor de rosa Até a estrela cadente zombou de mim Quando eu pedi pra ganhar o seu coração E você não deu nada Até fingiu que não me viu Nada Só fez você mais orgulhosa Rosa, faça feliz meu amanhã Que o amanhã pra mim começa agora Seja parte da minha vida Eu desejo minha sina Pra que o encanto desse amor Seja forte E no calor dessa ternura Você vai lembrar enfim Que a natureza fez você pra mim Eu sem você sou um rio sem água Eu sem você sou um rio sem água Não dá mais Vamos viver num mar legal Sem atrito e sem vendaval Mal ou bem com vitória Pra nós dois Não vale se guardar rancor Pois sempre percebemos dor Em um falso sorriso Dá pra ver Que os meus olhos só querem ver Meu querer como seu querer Numa linda história Olha que o tempo Olha que o tempo no instante se passa Vida pra mim sem você Você não tem graça Pra que viver tão longe assim Não dá mais Não dá mais Não dá mais Vamos viver num mar legal Sem atrito e sem vendaval Mal ou bem com vitória Pra nós dois Pra nós dois Não vale se guardar rancor Pois sempre percebemos Pois sempre percebemos dor Em um falso sorriso Dá pra ver Que os meus olhos só querem ver Eu querer como seu querer Numa linda história Olha que o tempo no instante se passa Vida pra mim sem você Não tem graça Pra que viver tão longe assim Eu sei O que fiz Dá pra perdoar Cantei Não havia o que mais chorar Tanta paixão Se perdeu pelo mar Sempre a se dispersar Procurando você Amor Tudo Que mais quero é você Pra mim Juntos Na estrada do amor Sem fim No despertar Do amanhã Do depois Sei que só haverá Nós dois Dê o sol Se for Se for Láia Lá-lá-lá-lá-lá-lá Tanta paixão se perdeu pelo ar Sempre a se dispersar procurando você, amor Lá, 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 Tanta paixão se perdeu pelo ar Sempre é se dispensar Ih, Maricel, desculpe um pagode malantreado É, Ronaldinho, eu vim dizer que tem um tantã lá que eu vou te contar É, rapaz Parei na levada desse tantã Só vim conhecer e fiquei assim E agora que já despontou o manhã Gostei só saio depois do fim Minha sorte provando que é minha fã Um broto bonito sorriu pra mim Pra vencer a minha tristeza O samba é o melhor divã Me faz esquecer tudo que é ruim No samba só tem alegria No samba só tem mamamã Perguntam se volto, digo que sim Com cavaco e viola O samba vai continuar Com cuica e pandeiro O samba vai continuar Faz um partido ou um samba dolente Pra aquele brotinho chorar E a galera na palma da mão faz o samba firma Com cavaco e viola outra vez vamos lá O samba vai continuar Com cuica e pandeiro O samba vai continuar O samba vai continuar Faz um partido ou um samba dolente Pra aquele brotinho chorar E a galera na palma da mão faz o samba firmar Nesse samba a gatinha gostosa Vem toda cheirosa só pra namorar Nesse samba o galã que é esperto Só dá tiro certo pra não se queimar E tem malandro montado na grana Pobre sem um vintém pra gastar E a galera com muita alegria De noite ou de dia chegar Pra cantar com cavaco e viola Outra vez vamos lá O samba vai continuar Com cuica e pandeiro O samba vai continuar Faz um partido ou um samba dolente Pra aquele brotinho chorar E a galera na palma da mão faz o samba firma E por isso eu parei Parei na levada desse cantante Tente a mão serenão Só vim conhecer e me criei assim E agora que já descontou o manhã Pode de resposta Os beijos só saem depois do fim E a sorte tomando que é minha fã Um branco bonito sorriu pra mim Pra ver ser minha tristeza O samba é o melhor de fã E faz esquecer tudo que é ruim Os ambas só tem alegria Os ambas só tem babambã Perguntam se pode ouvir O que sim Com cavaco e viola O samba vai continuar Com cuica e pandeiro O samba vai continuar Traz um partido ou um samba dolente Pra aquele brotinho chorar E a galera na palma da mão faz o samba firma Com cavaco e viola pra ver como é O samba vai continuar Com cuica e pandeiro O samba vai continuar Faz um partido ou um samba dolente Pra aquele brotinho chorar E a galera na palma da mão faz o samba firma E a galera na palma da mão faz o samba firma E a galera na palma da mão faz o samba firma E o São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo até o Paraná E a galera na palma da mão faz o samba firma E a galera na palma da mão faz o samba firma Curitiba, Florianópolis, Brasília, Recife e o meu Ceará E a galera na palma da mão e faz o samba firma E a galera na palma da mão faz o samba firma Mundo de Quintal 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 Mundo de Quintal